O evento, nós estamos abrindo agora, a sétima edição, muita expectativa é muito grande, houve bastante investimento, bastante parceria, nós trouxemos bastante novidade, uma delas foi a ampliação do espaço, para dar mais conforto para quem for participar. Fizemos dois palcos, um palco um, um palco dois, para ter mais necessidade na troca de show, ou seja, a expectativa é muito grande, tenho certeza que vai ser um excelente evento. Isso é o mais importante dizer, venham participar gente, realmente é um show gratuito para toda a população. Bem, nós estamos muito felizes por poder aqui realizar o sétimo festival de cultura e cozinha mineira do Cerrado, em patrocínio. O festival começa hoje, quinta-feira, vai até domingo, nós temos hoje no palco principal como atração principal a banda 14 bis, amanhã nós temos no palco principal a banda Ira, amanhã é sexta-feira, né? Sábado nós temos no palco principal Mr. Jim e no domingo como atração principal a banda Malta. Então venham para o nosso festival, está muito bom, muito bonito, muito grande, vai ter conforto e nós temos condições para receber todo mundo. Esse ano nós aumentamos um dia, aumentamos a estrutura, temos aí os 16 bares e restaurantes, temos chope, temos a carreta Senac, temos muito espaço, muitas acomodações. Assim, um festival realmente confortável para receber vocês. Sim, uma parceria muito boa com a Prefeitura Municipal de Patrocínio e também com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Acho que o mais importante, hoje quero aqui agradecer, é um momento de parabenizar a todos os nossos organizadores, em especial a Secretaria de Cultura através da Eliane, ao Vander lá na CIC-CDL, enfim, a todos os parceiros, ao Carlinhos, o Sindicomércio, o Sebrae, o Sesc, enfim. É uma grande massa de pessoas, grandes cabeças tensantes, para que nós pudéssemos apresentar esses shows maravilhosos que nós vamos entregar aqui hoje. Hoje, um show lindo, né, o 14 de Bisa, a administração trouxe, dando esse presente magnífico a todos os participantes. Mas o mais importante é que todos venham participar, é cultura, é arte. E, acima de tudo, que todos possam vir aproveitar desse momento. O festival, ele já não é mais só de patrocínio, ele é da região toda. Isso é muito bacana, está ficando um festival muito grande e isso nos ajuda muito. Além disso, nós temos apresentação aqui dentro, em todos os lugares, dois palmos, shows magníficos. Se Deus quiser, o ano que vem, mais novidades. Obrigado. Sim, boa noite a todos. Para nós é um motivo, né, de alegria, tendo em vista que a gente veio de anos anteriores, de uma pandemia. E hoje, nessa sétima edição do Festival de Cultura e Gastronomia, eu que também fiz parte desse evento durante alguns anos. Já ganhei o melhor prato, né, do festival de 2018. Tive vários envolvimentos, né, quando nasceu o festival, eu fiz parte desse grupo. Então, a gente sente orgulhoso de ver o tamanho que o evento se encontra, né, agora na edição 2023. Então, desejar a todos, né, que aproveita bastante o festival. É um evento de portão aberto para a nossa população, não só de patrocínio, mas de toda a nossa região. E fica aí o convite para o cidadão que queira divertir, ouvir música boa, comer um bom prato aí, e típico do nosso município, do nosso Cerrado Mineiro, para vocês prestigiar o nosso festival. Ele inicia hoje e nós teremos grandes dias de muito evento, muita gastronomia e cultura até no domingo. Então, convido vocês para participar. Sim, nós estamos aqui dando abertura hoje, né, no nosso maior festival de cultura e gastronomia de toda a região. Com muita alegria que estamos fazendo parte da organização desse evento, representando o governo municipal, que pela primeira vez tem o seu quarto dia, né. Então, hoje, principalmente, é o dia que nós empenhamos com todas as atrações. Nós vamos ter essa banda patrocinense agora na abertura, que é o Diogo, Seidinho e Vanda. Vamos ter também o Estúdio Angélica Fonseca. E vamos estar com o 14 Bis, encerrando essa noite, que vai ser essa abertura do festival. Durante todo o evento, a Secretaria de Cultura vai estar com o seu stand, mostrando sua arte, em parceria também com a Feirarte. A Feirarte está mostrando o artesanato. E nós estendemos também para a Feira Literária. Trouxemos a Feira Nacional de Livros, que vão poder adquirir, eles vão sortear livros aqui para as crianças, para a população, é outra parceria. E temos a Lei da Reis, que é essa patrocinense da Editora Páginas, que também vai fazer três lançamentos de livros. Então, nós temos muita cultura, muita coisa boa, além dessa gastronomia maravilhosa do setor de bares e restaurantes da Cinti CDL, que tem esse diferencial também, criando pratos com ingrediente do cerrado. Então, está imperdível o nosso festival. Sim, a ampliação para o Festival Literário foi a novidade, né? Nós estendemos, a Lei da Reis já fez parte, mas a Feira Nacional de Livros nunca esteve em patrocínio. E nós estamos aí com toda essa estrutura, né? Também maravilhosa. Desta vez, nós temos dois palcos, que também é uma novidade, né? Que vai dar uma movimentação maior ao festival e a gente tem certeza que a população vai agradar. E é isso, cada ano a tendência é melhorar, né? Esse festival já está conhecido em toda a região, fomentando o turismo aqui em patrocínio. E a gente fica muito feliz que tenhamos mais iniciativas e parcerias importantes como essa, que tem o governo municipal, a Cinti CDL, a SEBRAE, todos juntos, em benefício aqui da nossa cultura e da nossa gastronomia. Bom, é uma satisfação muito grande, nós estendemos, o Cinti Comércio, o Cinti Penac, aqui participando. É, dessa vez, com a roupagem melhor ainda, nós somos realizadores junto com a Cinti CDL. Então, a nossa expectativa é muito grande, visto que o evento aumentou muito o tamanho, né? E várias atrações, aumentou mais um dia de show, graças a essa parceria, junto com a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Cultura, né? Quero priorizar a Elian, que está sempre parceira com a gente aí. Então, tem tudo para ser um festival totalmente diferente, né? Sem perder o DNA dele, né? Que o festival nosso é pop rock. Então, venha para cá, venha para a gente, vai ter várias atrações artísticas, e além da gastronomia que eu trouxe aqui, que vão ser pratos aqui, que o pessoal nunca experimentou. Então, eu reforço aí o convite para estar participando com a gente. Bom, o SEBRAE, a gente associa as entidades de classe, a Associação Comercial, a CDL, o Sindicato de Comércio, a Prefeitura e o Governo do Estado, para promover esse festival, que traz, na essência, a cozinha mineira, a cultura, toda essa mineridade, para que a gente possa tirar o melhor proveito. E esse ano, investindo ainda mais, para que o evento seja com melhores resultados ainda, do que nós alcançamos nos anos anteriores. Estamos lançando o Prepara Gastronomia, para que as empresas possam, de fato, se preparar para ter ainda pratos mais gostosos, e que a cultura seja cada vez mais efetiva. São boas expectativas para esse sétimo festival. O SEBRAE, ele tem um stand onde todas as nossas soluções, quer que seja para cultura, para gastronomia, mas para qualquer empresário que queira informações, estamos realizando algumas atividades aqui, voltadas para a cafeicultura, estamos com cursos de barista, estamos com algumas atividades aqui, que incentivam os segmentos da cultura, que movimentam tanto, né? As pessoas que vêm para um festival desse, elas vão no salão de beleza. Fala, Jonathan, todos os espectadores do Patrocínio Online aí, estamos aqui firme, mais um evento, primeira vez nós participando nesse belíssimo festival, né? Que está crescendo cada vez mais. Orgulho muito grande, vamos fazer de tudo para entregar o máximo para a população de Patrocínio e região. O festival ficou muito legal, o espaço cresceu bastante, esse ano a gente tem várias novidades, tem espaço café, temos dois palcos, grandes shows nacionais, né? Hoje é a primeira noite, a expectativa muito bacana de fazer um festival bem legal para a turma aí.